Obrigada, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, estamos informados e sensibilizados que atualmente em Portugal os hábitos alimentares inadequados são o fator de risco que mais contribui para o total de anos perdidos de vida saudável da população, com efeitos no presente e no futuro. E por isso tem sido prioridade política do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do atual Governo, a apreciação, o debate e a regulamentação de temas relacionados com a alimentação saudável, o abastecimento local e a salvaguarda de padrões de qualidade em cantinas públicas, assim como alterações legislativas e regulamentares a aplicar à indústria agroalimentar, de forma a proporcionar a todos os cidadãos o acesso a refeições equilibradas, variadas, diversificadas, sob o ponto de vista de segurança alimentar e nutricional. Recentemente, o Conselho de Ministros deliberou criar um grupo de trabalho para a elaboração de uma estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, que visa incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do estado nutricional dos cidadãos, com um impacto direto na prevenção e controle de doenças crónicas. Esta estratégia segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde e funcionará de forma articulada com o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que pretende implementar um conjunto de medidas com o objetivo de garantir a segurança alimentar e o aumento da literacia e cultura alimentar e nutricional da população portuguesa. Também sabemos que optar por uma dieta mais saudável requer que o consumidor esteja devidamente informado sobre as suas opções, pelo que a informação nutricional contida nos rótulos é instrumental para a realização de escolhas mais saudáveis no ato da compra dos alimentos. Contudo, somos da opinião que não deve esta questão ser trabalhada fora do quadro europeu, procurando-se as soluções adequadas de forma a ser compatível com o mercado único e a salvaguardar o importante equilíbrio entre a informação do consumidor e a dinâmica económica. As soluções nesta matéria, até à existência do normativo europeu uniforme, devem passar pela possibilidade da indústria adotar, caso queira, e de forma facultativa um sistema de rotulagem alternativo. Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, sabemos que a melhor informação, formação e educação são fatores que podem contribuir para tornar as pessoas mais conscientes e responsáveis, de modo a evitar problemas de saúde relacionados com maus ou inadequados hábitos alimentares. A par dos passos já dados, o Governo conta com o apoio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para continuar a desenvolver a campanha nacional de promoção e valorização da dieta mediterrânica, nomeadamente através da informação nos meios de comunicação social, das indicações alimentares das nossas escolas e do reforço do referencial de educação para a saúde, onde já é dado um enfoque ao padrão alimentar da dieta mediterrânica, universalmente considerado como um modelo saudável e com consequências para a saúde e bem-estar das populações, ainda para mais, quando se aproxima o quinto aniversário da sua classificação como património imaterial da humanidade pela Unesco. Obrigada.